E aí pessoal, eu sou Eduardo Jardim e esse é mais um Jogo Falado. Hoje um videozinho mais alegre, só pra mostrar aí minha coleção de camisas. Eu fiz lá na rede vizinha um vídeo mostrando rapidinho assim. E o pessoal pediu pra fazer sobre a coleção inteira. Então eu vou mostrar todas com calma, falar os anos delas, enfim, se tiver alguma curiosidade. É isso. Essa eu vou deixar pra depois do Shivas Baralahara que eu tô usando. Essa aqui é só pra encenar, claro. Só pra esconder as coisas que tem aqui embaixo da mesa, do Bauru, da época que o NBB fez camisas de meia manga. A NBA também fez, enfim. Só pra imitar de futebol, é só pra deixar como cenário mesmo. Vou separar pelos países, vou começar, porque eu também não tenho tantas assim, né? Dá pra colocar tudo em um vídeo sem ficar muito grande. E eu vou começar pelos clubes argentinos, bora lá. Primeiro é do Racing, Racing Club de Avejaneda. Foi do ano do título, inclusive, que foi usada naquela campanha, né? Tinha uma homenagem, inclusive, aqui embaixo até o único heptacampeão argentino que o Racing foi na era amadora ainda, né? De 1913 até 1919. Acho que não vai dar pra ver, então, de longe. Mas foi quando o Racing foi heptacampeão argentino sete vezes. E foi o ano que o time do Tchátio Cudê foi campeão argentino, né? Foi a camisa usada naquela campanha. Depois tem aqui, Boca Juniors. Já caiu aqui. Boca Juniors de 2000 e... Acho que é 2001, essa. É o 2000. 2000, é. O ano campeão da Libertadores, campeão mundial em cima do Real Madrid. Personalizada, do Riquelme. Essa camisa eu gosto bastante. E o Riquelme era monstro. É claro que nem todas são originais, né? É óbvio, dá pra você perceber. Porque, se não, não tem condição, né? A camisa original, infelizmente, é muito cara. Essa aqui é do River Plate, de 2020, é. É do Armani. Inclusive, tá até saindo com um já de tanto usar. Mas, enfim. Do River. E pra finalizar, os clubes argentinos, que eu só tenho quatro. Essa aqui, é do Independiente, de Avejaneda. É de passeio, né? Eu comprei até lá, quando eu fui assistir um jogo lá, no Libertadores de América. E lá tem uma... Fica um container, assim, como loja, né? Perto das notionetas e tal. No pátio, antes de você entrar no estádio. É bem legal, vende bastante coisa. E eu comprei lá, porque era um preço surpreendentemente barato. Agora a gente vai passar pros times ingleses. Continuando, né? Agora os clubes ingleses, como eu falei. A primeira é a do Arsenal. De 2016, 2017. Camisa bem bonita. Não tão bonita, vai, mas... Bonita, bonita. A segunda é do Everton. De 2021, essa daqui. Essa daqui é de 2021. O ano que o Charleston tava lá. Talvez que jogou melhor lá. Enfim. É, essa camisa. Essa aqui também é de 2021. É do Wolverhampton. Do Raul Jimenez, né? É... O ano que o Wolverhampton foi muito bem. Eu não sei se... Eu sempre confundo. Não sei se foi de 2020, 2021 ou 2021. Não. É, 2021. Que o Wolverhampton foi muito bem. O Raul jogou demais. Fez bastante gol. Essa daqui é de 2012, do Chelsea. É... Já até saiu. Tinha um patrocínio aqui da Samsung, mas até saiu já. É tão velha. Ela é de 2012. É o que foi usada na conquista da Champions. Do Chelsea. Tem essa daqui também do West Ham. De 2021. 125 anos do clube. Tá até no escudo, né? Tem atrás também um detalhezinho. E... Provavelmente não dá pra ver na câmera, mas ela tem meio que marca d'água aqui. Os martelos, né? Os hammers do West Ham. É... No fundo dela. É bem bonita também. Essa daqui... Do Linz. De 2021 também. Né? É... Bem básica. Ela é um tecido um pouquinho mais pesado. Mas ela é bem bonita. Lembrando que todas... Não são todas originais, né? Já falei isso. É claro que não tem como. Essa daqui é do ano que o Liverpool ganhou a Champions, né? A primeira Champions com o Klopp. Até agora a única, né? Tá até com o patch de 5. Aí depois virou 6, né? Naquele ano. Do Moçala. E por último. Provavelmente não é um dos ingleses. Essa daqui do Monster United. Que eu não lembro se é 2016, 17 ou 18. Por algum desses anos ali. Essa eu acho bem bonita. Mas esse patrocínio aqui da Chevrolet. Bem amarelo no peito. Não me atrai muito não. Mas... Enfim. Essa foi... Eu ganhei de um amigo, então. E agora a gente vai passar para os clubes italianos. Agora os clubes italianos. Começar pela minha preferida. Não é a mais bonita. Mas é a minha preferida. Porque é um time histórico, né? É do Parma ali. Do final dos anos 90. Eu não sei precisar se é 99 ou 98. É do Lilian Churhan. É... O cara que eu gosto demais. E eu gosto muito da camisa também. Eu sei que é bem chamativa. Mas... Mas... Enfim. Eu gosto bastante. Essa daqui é de 2013. Do Milan de 2013. 2013 ou 2012. É... Isso eu acho bem bonita. É uma das camisas que eu tenho. Acho que é mais tempo. Eu já tenho mais de... É. Tem lá uns 10 anos. Logo que lançou eu comprei. Bem bonita. Essa daqui é do Milan da temporada passada, né? É... 2021, 22. 22, 23, né? Aliás. Não, é 20... É. Bom, não sei. É da temporada passada. É 21, 22 já. O ano do título. Da Puma. Bem bonita. Tá escrito atrás aqui. Um detalhezinho. Sempre Mila. Camisa que eu gosto bastante também. Essa daqui é retrô. Não é original, claro. É da Juventus de 96. O escudo até... Era... Eu só usava aqui as duas estrelas aqui. Da comemoração dos 20 títulos, né? Na Itália, a cada 10 títulos o clube coloca uma estrelão escudo. E o escudo mesmo ficava aqui na frente. Ou na gola aqui. É... Do Zidane. Zinedine Zidane. Camisa da Juventus. Essa daqui também é junto com a do Parma, minha preferida. Na verdade, eu falei que era a do Parma, mas essa aqui. Que é da Fiorentina de 97. É... Ou 96. Acho que é 97. Do Batistuta. Camisa bem bonita. Patrocínio da Nintendo. Camisa icônica. Do Batistuta que fez história na Fiorentina. Essa daqui, a do Mila, acho que foi terceira do Mila, né? Eu sempre me perco nos anos, né? Mas depois eu vou ver se eu coloco na descrição pelo menos certinho. É... Essa é de 2019, se eu não me engano. 2018 e 2019. Camisa bem bonita do Mila também. Essa daqui, da Juve, se eu não me engano, é 2015. É... Do Vidal. Já tá bem desgastada, porque eu uso bastante ela também. Gosto bastante dessa camisa. Da Juventus. E tem até o pet da Champions League aqui, né? Enfim, camisa bem bonita. Da Juve, se eu não me engano, é isso. 15 e 16. E essa daqui é uma de pré-jogo. Também da Juventus, mas é bem mais antiga. Acho que é 2013, essa. 14. É uma camisa de pré-jogo. Estava em promoção na loja da Adidas em São Paulo. Uma vez que eu fui lá, comprei. Essa aqui, na época, foi 30 reais. Eu não acreditei. Porque é a loja da Adidas na Outlet, né? Que é a conta de estoque. São camisas que não vende, de decoradas antigas. 30 reais eu paguei nela. Nem acreditei. 39, 40 reais. 39 reais. Nem acreditei. E esses são os times italianos. A próxima agora, vamos passar para os times espanhóis. Que eu estou olhando aqui, times espanhóis. Agora os times espanhóis. Eu falei que eram espanhóis, mas eu vou falar também os franceses. Porque eu só tenho duas de clubes franceses. Então, vamos aproveitar para mostrar junto. Primeira do Barcelona, de 2021. Não, 2020. 19, eu acho. Sei lá. Como eu falo, eu confundo sempre. Depois eu coloco certinho. É a terceira camisa do Barça. Camisa bem bonita. Isso aqui é do Zaragoza, de 2021. Camisa bem bonita. Esse aqui é retrô do Real Madrid, de 2005. 2000 e... Não, tem aqui o ano, essa aqui. 2002. 2002. Foi do Centenário do Real Madrid. Essa daqui. Do Ronaldo Fenômeno. Também não é original, como dá para ver. Uma retrô. Mas ela é bem bonita. Tem os detalhes aqui. Do Centenário do Real Madrid. De 2002. 2002. Enfim. Camisa bem bonita do fenômeno. Essa daqui é do Sassuna, de 2020. Do Sassuna. Camisa que eu gosto bastante também. Acho que é na época que o Caleri estava lá. Não sei. A camisa é lisa, mas... Só lembrei desse detalhe. O patch da La Liga aqui, bem bonitinho. E tal. E agora, eu passava para os clubes franceses. Como eu falei, eu só tenho duas. Essa aqui é do PSG, da temporada passada. Do PSG. Do Lionel Mestre. Também não é original, mas... Não tem problema. A camisa é bem bonita. E essa daqui é do Mônaco. Mas essa daqui já é de... Se eu não me engano, é de 2016 ou 17. Falcão Garcia estava lá. Foi desse ano. E... Como eu sou muito fã do Falcão. Sempre fui muito fã do Falcão Garcia. Comprei a camisa do Mônaco. E... Personalizei com o meu nome. Não com o dele. Mas... O número 9 do Falcão Garcia. E agora... Vou passar para os times brasileiros. Os times brasileiros. Tirando o Santos. Eu já falei. Eu tenho até no shorts aí. O vídeo da camisa do Santos. Tem lá na rede vizinha também. Com todas as minhas camisas. Eu mostro todos os Santos. Que eu tenho bastante. E... Essa eu vou falar só os clubes brasileiros. Que não são os Santos que eu tenho aqui. Vamos lá. Os clubes brasileiros. Tem um pouquinho também. Não tenho muito. Além das camisas do Santos. Que eu tenho bastante. São Paulo. De... 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 2007. São Paulo. Com a assinatura do Rogério Senna. Tem a assinatura do Rogério aqui. É claro. É uma camisa retrô. Falsa também. Não é original. A camisa... Tem a assinatura do Rogério. O patch de campeão brasileiro de 2006. Que o São Paulo era o tal campeão. A camisa do Rogério Senna. Tem essa aqui do Vasco. Tem a assinatura do Vasco. Tem a assinatura do Vasco. Da campanha contra a homofobia. A camisa bem bonita. O arco-íris na faixa do Vasco. A cruz de Malta. A camisa lindíssima. Do Vasco. Tem essa daqui. Do Atlético Goianiense. Da temporada passada também. A camisa da Sul-Americana. É a fabricação própria, né? Do Atlético. A camisa também que eu acho bem bonita. Tem os detalhes bem legais. O patch aqui da Sul-Americana. Inclusive. É... Camisa bem... Bem bonita. E pra finalizar. Como eu falei. Eu tenho poucas de time brasileiro. Além do Santos. Essa aqui é do São Caetano. Essa daqui é do São Caetano. De 2006. Número 18 é do Rodriguinho. O ex-atacante Rodriguinho. Jogou no Flu. Campeão brasileiro no Flu. Vice-campeão paulista pelo Santo André. Em 2010. Jogou também no Atlético Paranaense. Enfim. E ele me deu essa camisa. Que eu uso bastante pra jogar também. E pra finalizar agora. Vou passar pras camisas de seleções. E pra finalizar as camisas de seleções. Tem aqui bastante. Bastante. É no Brasil. É óbvio. Essa daqui do Brasil. Aquela que foi usada. Eu já falei em outro vídeo. Ela foi usada só uma vez. Em jogo. Se eu não me engano. É de 2013. Ela. Eu nem sei precisar. Porque também. Foi uma camisa que foi pouco utilizada. Tem esse detalhezinho aqui. Bem bonito. Mas. Mal usaram a camisa. Essa daqui. De 2019. Camisa branca. Também. Camisa bonita do Brasil. Essa daqui. É uma retrô. De 94. Do Romário. Personalizada do Romário. Também não é original. Claro. Dá pra ver. Mas. É uma camisa que eu gosto bastante. Bem bonita. É. Que foi a do Tetra. Essa daqui. É da Argentina. De 98. É. Camisa bem bonita. Que eu gosto bastante. Do jogador. Do Verão. Do Juan Sebastião Verão. Sempre fui muito fã. E comprei a camisa dele. Craft. Jogava demais. Essa daqui. Do Uruguai. De 2016. De 2015. Se eu não me engano. Foi na Copa América. De 2015. Utilizada. Essa. Eu uso bastante ela. Então já tá bem desgastado. Tinha escrito aqui. Um logo bem bonito. Lá. Celeste. Atrás tem Uruguai. Aqui. 10. Você vê que tá todo desbotado. 10. Enfim. Camisa bem bonita. A seleção uruguaia. Seleção brasileira. Desse ano. Quer dizer. Ano passado. 2022. Era pra ter sido a do Hexa. Não foi. Enfim. Camisa bem bonita. Aqui. Garra Brasil. Garra Brasil. Aqui. O detalhezinho. Camisa bem bonita. Infelizmente. Não deu título. Essa daqui. Da Espanha. De 2011. É manga comprida. A única manga comprida que eu tenho. Tem o casaco também. De time. Mas. Não é camisa. Então. A única manga comprida que eu tenho. Da Espanha. Nem sei se serve mais isso aqui. Eu comprei lá em 2011 mesmo. Tinha acabado de colocar a estrelinha da Espanha. Era do. Camisa 10. Era o Fábregas. Naquele time. Mas. Só tem o número e não o nome dele. E pra finalizar. Da Colômbia. Essa aqui é de. 2018. Eu não tenho certeza se foi essa. Acho que foi essa utilizada na Copa. 2018. Tá escrito aqui atrás. Unidos por um país. Que já pagou também. Enfim. Camisa bem bonita da Colômbia. Que eu gosto bastante. E. Como essa daqui ia ficar sem. Ia ser meio que resto do mundo. Daqui é do Chivas Guadalajara. Da temporada passada. Eu comprei também. Não é original. Dá pra ver. Mas eu gosto bastante de camisa um pouco alternativa. Apesar de eu. Não ter tantas. Tem alguns Sassuna e tal. Alguns times assim. Mas. Falta dinheiro também. Pra comprar camisa sempre. E essa daqui do Chivas. Era bem baratinha. Eu gosto bastante dela. E é isso. Os agasalhos. Como eu falei. Não vou colocar. Atenção. Uns dois ou três. Sassuna e camisa. É só pra mostrar pra vocês um pouquinho. Esse vídeo foi inspirado até no vídeo do Biratã Leal. Quando ele tinha o canal ativo. Ele postou uma coleção dele gigantesca. E eu fiquei maravilhado na época. Eu tinha menos do que eu tenho hoje. Mas mesmo assim. Muito longe da coleção dele. Da diversidade também. Enfim. Aí eu quis trazer. É só pra vocês verem aí. O pessoal pediu. Então é isso. Se você gostou. Deixa o seu like. Comenta aí. Qual camisa você tem. Que você mais curte. Qual camisa falta aqui na coleção. Que em breve. Pretendo fazer algumas adições. E mostrar aqui. Fechou? Valeu pessoal. Até a próxima.